Olá, graça e paz. Prazer inoxidável estar com você em mais um Devocional. Vamos juntos a caminho de Pentecoste? Hoje eu quero ler com você o que está em 2 Samuel, no capítulo 23, no versículo 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. São palavras do Rei Davi, dizendo o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Nessa Devocional eu quero incentivar você a deixar o Espírito Santo falar através da sua vida. Que a sua boca seja um chofar de Deus, que as suas palavras sejam as palavras que o Espírito Santo vai selecionar de dentro do seu coração, para que você transmita a graça àqueles que vão te ouvir. Há poder nas palavras. As palavras podem conduzir vida ou podem conduzir morte. Elas podem ajuntar e também podem separar. Elas podem promover uma construção ou podem também destruir. As palavras são verdadeiramente sementes, e nós sempre colhemos o fruto das palavras que nós semeamos. Mas que bom é quando o Espírito Santo fala através de nós, porque as palavras que Ele fala através de nós sempre serão palavras de vida. Lembra do que Jesus falou em uma certa ocasião, que a boca fala no que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, o Espírito Santo trará aos nossos lábios esta palavra. Para cada situação, para cada circunstância, sempre há uma palavra de Deus que se aplica. Sempre há uma palavra de Deus que dá um norte. Sempre há uma palavra de Deus que consola ou que repreende. Mas para que esta palavra esteja nos nossos lábios, primeiro ela precisa estar no nosso coração. Se ela está no nosso coração, então nós vamos falar, é por meio do Espírito Santo, aquilo que é necessário na hora certa. A palavra de Deus é a espada do Espírito, ou seja, o Espírito Santo utiliza a palavra de Deus como uma verdadeira arma de guerra. E como é que essa espada era utilizada? Com os lábios, com a boca, é falando a palavra. Então o Espírito Santo sabe muito bem selecionar qual é a palavra adequada, qual é a palavra específica, qual é a palavra exata para determinadas situações. Que tenhamos essa convicção e essa consciência. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Pois que a palavra do Espírito, a palavra de Deus esteja na sua língua. Que a palavra de Deus esteja nos seus lábios. Que os seus lábios sejam lábios que transmitam vida, boas notícias, que tragam a existência e a vontade de Deus. Deixe o Espírito Santo selecionar de dentro do seu coração as palavras adequadas e você vai ver que você vai colher muitos frutos bons daquilo que você então vai semear. Cuida com o que você fala. Deixe que o Espírito Santo fale através de você. Beijo no seu coração. Vamos em frente pelo rei e pelo reino e na palavra. Beijo no seu coração.